Israel, hoje de manhã, estava friozinho, você precisou colocar alguma blusa, alguma coisa aí para poder vir ao trabalho ou veio tranquilo, veio de boa aí como um cabra macho? Não rapaz, eu coloquei casaco, tá doido? 11 graus de manhã cedo, na hora que eu acordo, vou vir de camiseta e nada, coloquei um casaco, jaqueta para proteger, por quê? Hoje de manhã, um rapaz foi alvo aí de cliques e gravações após caminhar pelado pela área central de Três Lagoas, o fato aconteceu hoje de manhã por volta de 8 horas, a polícia militar foi chamada após esse homem aparentando aí ter seus 34, 40 anos, estar caminhando pela avenida Filinto Miller sem nenhuma peça de roupa totalmente peladão, na avenida que é mais movimentada da cidade, aonde pessoas que transitavam no local ficaram ali se sentindo um pouco incomodadas com a situação e chamaram a polícia por conta do ato obsceno. Os policiais militares foram até o local, tentaram fazer rondas para localizar esse homem, mas o mesmo não foi localizado, a cena chamou atenção e rapidamente ganhou destaque nas redes sociais. E esse não é o único caso, semana passada tivemos já uma mulher que estava caminhando também nua, totalmente nua, só que dessa vez foi lá no bairro JK, fazia calor e a mesma estava ali na rua Jardim Mercante, onde ela seguia no sentido Jardim Alvorada, completamente nua e a cena também chamou atenção. E é claro, já começou a movimentação nas redes sociais para querer saber o que está acontecendo com essas pessoas. É o segundo caso que temos em menos de 15 dias, de pessoas caminhando totalmente nua nas vias públicas, não se importando com o que está acontecendo e fica em indagação se essas pessoas sofrem de algum problema psiquiátrico, estão em surto para poder agir dessa forma ou se está havendo alguma coisa além disso. Um jogo, um tipo de desafio, o que está acontecendo para essas pessoas estarem caminhando em via pública, em horário tranquilo, horário normal, horário de rush, caminhando como se nada tivesse acontecido tranquilamente, como vemos nas imagens de Israel.